Fala galera, tudo bem? Eu sou Daniel Bastella, comigo tá tudo bem e por aí, tá tudo certo? Seguinte, vou passar dois recados rapidíssimos aqui, porque logo em seguida eu vou deixar vocês com o nosso vídeo da queimada grande Uma pescaria que a gente fez no final de semana passado aqui, né? De repente vocês vão ver esse vídeo mais pra frente, foi agora no finalzinho de novembro de 2019 A gente fez uma saída lá top, então o primeiro recado qual que é? Que no dia 25 de janeiro já tem marcado outra pescaria lá na queimada Então se você quiser ir com a gente, tem os nossos contatos aqui embaixo, vou deixar o WhatsApp, Instagram, e-mail Tudo que você preferir pra entrar em contato com a gente e se informar de quanto custa, como é que faz pra encontrar a gente lá E vai ser um prazer ter você com a gente lá na nossa saídinha, tá bom? Outra coisa legal, nós aqui da Rota Sub, nós estamos promovendo uma rifa E essa rifa tá concorrendo a quatro prêmios, cara, quatro prêmios top Então qual que é o primeiro prêmio? O primeiro prêmio vai ser o computador de mergulho da CX Sub aqui, ó Computadorzão top O que ele marca pra você? Ele marca a profundidade que você foi ou que você está Marca o tempo do seu mergulho, temperatura da água e quando você chega em cima, ele marca o tempo de superfície Que é pra você fazer a sua respiração aí e se recompor pra fazer um próximo mergulho, certo? Então, computadorzão de mergulho de apneia, não tem igual pra quem gosta de pescar aí E tem um dos itens essenciais aí, né? Pra você ter bons mergulhos Segundo prêmio, qual que vai ser? Segundo prêmio é o nosso famoso Arvalete River Então essa arma aqui dispensa comentários, né? Uma das armas que eu mais usei esse ano, tanto no mar quanto no rio Pesquei muito com ela, é uma das armas que eu ajudei a desenvolver junto com o pessoal da Livecon lá Inclusive, grande abraço aí, seu Dils, o pessoal da Livecon de novo Por dar essa oportunidade pra gente de poder ajudar no desenvolvimento de uma arma, né? Na verdade, a gente só melhorou uma arma que já existia, que era o Elite Premium E o terceiro prêmio vai ser uma faquinha espetacular da X-Dive Faquinha com engate totalmente rápido aqui, ó Então, ó, ela é muito lisa, né? Pra quem não conhece a faca, ela é muito lisa Ela realmente, você nunca vai perder ela da bainha E pra você tirar é só relar aqui do lado que ela sai facilmente É a faquinha que eu uso, certinho Ela já vem com a bainha, vem com as tiras pra você pôr na perna e tudo mais E o quarto e último prêmio é uma máscara da Ciasub Máscara de silicone, máscara Quartz Máscara também essencial Gruda em vários tipos de rosto E esses são os prêmios Como que você vai concorrer? Então vai ser pela Loteria Federal, certo? Então quando tem um sorteio da Loteria Federal São sorteados cinco números Então os dois últimos dígitos desses números Do primeiro, segundo, terceiro, quarto prêmio Se for um do que você escolheu, você vai ganhar Certinho? Então entra em contato com a gente O custo dessa rifa, vinte reais, baratinho Pra você concorrer a todos esses prêmios aqui, beleza? Então é isso, recado dado Fica agora com o nosso vídeo Infelizmente a gente não conseguiu pegar muito vídeo de captura Porque, né, você sabe, acaba a bateria, é longe de barco Mas teve uma captura legal E também vale a pena pra você conhecer como é que é ali a queimada grande Tem o mergulho no naufrágio que nós fizemos Então vale a pena, vocês vão se divertir Assiste até o fim E tamo junto Grande abraço Não se esqueça de deixar aquele like bacana pra gente Se inscrever no canal se você não for inscrito ainda E clicar ali na notificação Beleza, galera? Então é isso Bom final de semana pra todo mundo Tamo junto Dia vinte e cinco Queimada grande Vem com nós Olha a cara dos malucos aí Quanto tempo você tá aqui esperando nós? Exatamente uma hora e quinze Nossa, a culpa é do gordão Fala aí É nós Tá vendo? Primeiro, primeiro jogaram nós pro outro barco Depois não ia ter, né? Primeiro não ia ter Que o mar tava chovendo Aí jogaram nós pro outro barco Aí agora tá todo mundo atrasado Quando nós for chegado, vai Pode Tem quebrar tudo O que que sermou aí? Molho de pimenta Aqui E aí, bora? Bom dia Master Bora Master Sai do barro Beleza, mano Boa Bastela Três, três Que horas que agora? Três horas? Três horas Exatamente, três e cinco Três e cinco Chegamos no horário, hein? É, meu horário mais acabe Cê é louco Nossa, filma aí Agora os caras vão entender o que que é mendigado Assim, né? A gente fala, mas, né? Vamos ver Abala, saca, é Aure 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 Tchau, 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 tchau. Já comecei a perder o horizonte. Tchau, 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 tchau. Fazer isso no breu, hein, fazer isso de dia, vendo, já é bosta, imagina agora. É, fi, olha aqui. Tchau, 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 tchau. Suave, vai pegar as garopas que você perdeu ali? É, recuperando, né. Você viu uma caranha, Renato? Gigantesca. Gente, eu acho que é mentira. Peixe, peixe do ano. Tá aí, ó, tá aí dentro. Tá lá, aí dentro tem bastante. E aí, viu, alguma coisa aí, viu? Não. E a borracha aí, ficou boa? Ficou boa, vou colocar agora, vamos testar depois com a ponta sua. É, aí sim, quero ver. Aí sim, ó, ó, bateram um macarrão pra nós aqui, ficou, saladinha. Ó o Zé lá. Ei, Zé, susta? Aqui, ó, aqui já morreu. Aqui já morreu já, tá passando bem, irmão? Não. Errei. Opa, tamo aí, lógico. E a cerveja, cadê? Top. Quantas já foi? Já foi seis. Primeira, primeiro rolê aí, tá curtindo? O vô rapaz, demais, hein? Foi de bola, hein? Aí, massa, hein, mano? Aí, machucar a cerveja, logo, logo vai entrar em ação. Fala aí, parça. É nóis, mano, ó, aqui mais tarde o que tem pra nós, preparado. Aí, ó, já tem peixe, já? Já tem peixe? Já, o peixe tá esperando pro cargo mais tarde, hein? Aí sim, ó, cozinha aqui dos manas aqui. Top. Vamos ver a sereia aqui, ó, a sereia. Ó, a sereia aqui, ó. Nossa! E aí? Fala com nós. Ó o tamanho da criança. Tô, ó. Nunca, nunca. Deixa eu passar aqui, gordão. Gordão nunca tinha vindo no mar. Aí chegou aqui e falou, deixa eu ver se essa água aí é salgada mesmo. Aí tomou um pouquinho. O que aconteceu, gordão? Rapaz do céu, pensa no estômago ruim. Vou aqui por duco até não querer mais. O negócio é chique, gente, mas vai falar pra vocês, viu? Mas água é salgada mesmo. Aqui dá gosto, viu? Puta que pariu. Não, não fala assim, os caras ficam com medo, gordão. Cê é louco, mano. E aí, Gessé? E aí, firminha Zá? Boa, já garante uma? Ah, nós já morrendo de fome, nós não morre não. Cê é louco, esse aqui é o rolê, né? Esse aqui é o rolê, ó. Assim mesmo, tem que se divertir. Sempre. Olha os caras tudo ali, cara. Boa. Os caras não estão de brincadeira, não. Mas aí quando a gente fala que é mendigagem, ninguém acredita, né? Acredita? Ninguém acredita, né? Os caras lá vem e falam, ah, os caras estão lá no mar, os caras estão lá e voltam. Mas não deve ser mendigagem, igual eles falam. Agora eu vou mostrar nossos aposentos. Fica boa. Fica boa. Fica boa, tá curtinho. É, agora eu vou mostrar os aposentos, onde a gente dorme. Não, mas é mendigagem total. Não, sem querer contar que não dá pros caras do vídeo sentirem o cheiro, né, mano? Teve uma hora que eu olhei pro Wilson lá e falei, ué, o Wilson tá fazendo a fogueira dentro do barco? Que louco, achei que ele tava fazendo churrasco lá. Isso aí defumato, olha o que isso. Olha que fio, você é louco. Aqui, ó, o famoso banheirinho, ó, banheirinho, banheirinho, ó, tem um banheirinho, ó, a descarga aqui, ó, essa é a descarga, ó, a gente enche o balde aqui e joga lá. Teve uns caras que já usaram banheiro ali de porta aberta hoje. É, se sente mais confortável. É a visão, é a visão pro marco. Agora, agora nós aposentos. Essa é a entrada do quarto, a suíte. É suíte, suíte 14, como que eu lembro daquela música? Aqui é o nosso quarto. Eu já bati a cabeça 48 vezes, mas aqui é o nosso quarto, ó. Top, ó, essa aqui é a minha cama, olha aí. Essa aqui é a minha cama, meu saco de dormir já tá tudo molhado, tá só pra avisar. Alguém dormiu aqui que eu não sei quem foi. E agora aqui continua o momento de garagem lá pra trás. Alguém dormiu aqui, já tá molhado, pode ver que tá molhado. Dormiram ali, aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui. É isso aí, isso aí é o nosso quarto. A saída, a saída aí, ó, os caras lá. Agora vamos bater um rango, né? Vamos bater um rangão agora aí, top. Compartilho. Massa. Uma dada lá. Boa. Massa. Nossa, isso aí é o seguinte. Valeu. Pega o time aí, por favor O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Olha o surto Tá bom Legenda por Sônia Ruberti